Então, o que nós tínhamos conversado com ele, bom, primeira coisa para lembrar é o seguinte, o contrato dele é até maio. O que existia na nossa conversa, e era um acordo até de cavaleiros, é que nós iríamos fazer uma avaliação no final de dezembro para verificarmos como é que foi a adaptação dele. A adaptação dele, não só ao futebol brasileiro, mas também a adaptação dele à vida no Brasil, já que houve uma mudança tão grande, ele saindo da Europa, vindo para o Brasil, como é que ele ia se sentir? Hoje o Jesus é um cidadão carioca, entendeu? Já ganhou o título de cidadão carioca, vai ganhar essa semana a medalha de Tiradentes, está totalmente integrado, é ídolo da torcida rubro-negra e eu acho que ídolo até de quem ama o futebol no Brasil. Ele, acho que trouxe, vamos dizer assim, conceitos que foram muito importantes para se repensar o futebol brasileiro, eu acho que ele, quem tem que estar grato pela vinda do Jesus não é a torcida do Flamengo apenas, eu acho que é todo o futebol brasileiro, todos nós que vivemos o futebol brasileiro, devemos estar grato pelas contribuições que eles estão trazendo e acho que vai ser muito bacana, porque a nossa expectativa é que ele fique até muito depois de maio, mas obviamente a gente vai ter que sentar para conversar, ele também vai ter que analisar as alternativas que ele vai ter em maio para poder verificar se ele continua ou não, afinal de contas ele é um profissional super qualificado e tem todo o direito de tomar a decisão que ele quiser tomar. Agora, com relação ao plano B, vamos ficar conversando com ele, eu tenho certeza que se houver alguma sinalização, o Flamengo vai se preparar, mas hoje o Flamengo trabalha com a permanência dele. A palavra de Jesus é confiável. Oi? A palavra de Jesus é confiável. A palavra de Deus não volta atrás, não é isso que a gente ouviu falar quando era pequenininho. A palavra de Jesus é confiável.